A prisão temporária dos investigados na Operação Octopus, grupo que prometia lucros de 50% em criptomoedas e apostas esportivas, tem prazo determinado até a meia-noite desta terça-feira. Nós ainda estamos analisando todo o material aprendido, as versões daqueles que foram presos, para que possamos definir se há necessidade da manutenção da segregação cautelar da liberdade desses presos. Além da prisão dos envolvidos na fraude, a polícia apreendeu armas de fogo, carros de luxo, bloqueou bens imóveis e a quantia de 20 milhões de reais. Estamos dependendo daquilo que for encontrado nessas contas. Então, como é muito complexa a investigação, envolve uma pluralidade de pessoas, de investidores, de vítimas, do núcleo da organização criminosa, é o nosso próximo objetivo justamente contabilizar o valor de tudo que foi aprendido, para lá no final do inquérito poder apresentar essas informações mais contundentes, no sentido de saber se é possível minimizar os danos sofridos por essas vítimas. O advogado, que representa algumas vítimas, acredita que mais de 300 pessoas foram enganadas pelo grupo. Aguardando a conclusão desse inquérito policial, o sequestro e arresto de bens, possivelmente as vítimas serão ressarcidas. Mas tudo vai depender do tamanho do patrimônio que ainda existe desse indivíduo. Uma das vítimas foi hoje até a delegacia. O homem preferiu não se identificar. Ele contou como conheceu Eric. É, ela vinha numa cidade muito pequena, a gente já conseguia ver ele pela rua, com carros de luxo e tudo mais, o que despertou interesse sobre o que ele fazia. Ele captava investimentos. E foi nessa que eu conheci ele. O investimento foi alto. Dinheiro que vai fazer muita falta. Ele foi um dinheiro que eu juntei durante todo o ano, foi uma venda de um gado que eu fiz. E é um dinheiro que fez muita falta, está fazendo e vai fazer para a programação do meu próximo ano, da minha atividade financeira. Em Bela Vista, Eric demonstrava ter uma vida luxuosa. Transitava pela cidade com carrões e nas redes sociais o dinheiro era exibido sem cerimônia. As investigações vão continuar e o delegado não descarta a participação de mais pessoas nem o aparecimento de novas vítimas. Qualquer tipo de promessa excessivamente vantajosa de lucro, seja em investimentos mais sólidos ou em investimentos de renda variável, ela precisa necessariamente vir acompanhada de uma exaustiva pesquisa. Então, vamos lá, vamos lá.